Cláudio, a banda 26 de julho, patrimônio e história de Cachoeira Itapemirim, né? É verdade, é um patrimônio da cidade. Quantos anos? A banda tem 92 anos, ela desde 1931, e a banda ela começou na cidade porque quando a ferrovia chegou, os ferroviários não tinham lazer, não tinham distração, aí a família Santana doou um terreno, construiu uma sede e os músicos se reuniam para poder festejar o final de semana. Qual hoje é a mensagem que você deixa para os jovens que ainda não conhecem essa banda, que não conhecem a história dessa banda, que também faz parte da história de Cachoeira Itapemirim? Qual é a mensagem que você deixa? Aprendam música, venham para a banda, banda é vida, banda é alegria, hoje a banda está renovada, com repertório renovado, e eu tenho certeza absoluta que quem vier para a banda, apaixone e não sai mais. Banda, 26 de julho, patrimônio histórico de Cachoeira Itapemirim. É seu, é nosso, vale a pena conhecer. Música 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 Olho a Olho a Olho com Cida Campos Música